Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você é novo por aqui eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação que assim você fica por dentro de todas as novidades do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha receita de pão de ló que eu uso para fazer os meus bolos recheados, tá bom? Então agora vamos para os nossos ingredientes. E para a nossa receita nós vamos usar sete ovos, por que sete ovos? Porque esses ovos são pequenos, se fossem de médio para grande eu usaria só seis, tá? Por isso eu coloquei uma a mais, sete ovos, aqui eu tenho 360 gramas de açúcar, deixa eu pegar minha colinha aqui, ou uma xícara e meia. Aqui eu tenho 360 gramas de farinha de trigo, ou duas xícaras e meia, tá? A xícara que eu uso é de 240 ml. Nós vamos precisar também de uma colher de fermento, 250 ml de leite e duas colheres de óleo. Agora vamos para o passo a passo. Primeiro a gente vai colocar os ovos, os sete ovos. 360 gramas de açúcar. E vamos para o babater. Eu pesei também os ovos, eu não costumo pesar os ovos, eu pesei só para deixar para vocês também na descrição, tá? Aqui os sete ovos me renderam 358 gramas, tá bom? Esses ovos que eu estou usando, eles são pequenos. Dá para ver aqui? Ó, eles são pequenininhos, por isso que eu coloquei sete. Aqui deu 358 gramas, os sete ovos, tá? Se os seus ovos for maiores, você coloca só seis. Agora a gente vai bater por aproximadamente uns oito a dez minutinhos, até dobrar de volume e ficar o creme bem clarinho. Agora a gente vai, olha como ficou. Agora a gente vai colocar o leite e as duas colheres de óleo. 250 ml de leite e duas colheres de óleo, tá? Você pode usar água também, se você quiser. Eu gosto de usar o leite, porque eu acho que a massa fica mais branquinha, mas é da sua preferência. Ó, agora eu vou colocar na velocidade 1. Dá para ver aqui certinho dentro? Vou colocar na velocidade 1 e vou jogar o leite. Nós não vamos deixar esse leite bater muito. Misturou, derramei. Já desliguei, tá? Não vamos deixar bater muito para não perder essa cremosidade, o ar que incorpora dos ovos, tá? Já vou tirar aqui. Agora é que vem o segredo. Se é que eu posso falar de segredo, né? Uma colher de fermento. Uma tampinha dá aproximadamente uma colher, tá? Aí você vai pensar, nossa, não vai dar certo. Vou misturar o fermento junto com a farinha. Agora a gente vai peneirar. Não se preocupa que essa massa, ela não vai perder muito volume, por quê? Porque do fermento que já está junto com a massa, com a farinha de trigo. Quando você vai peneirando, ela vai agindo. Então não vai evitar dessa massa, desse creme aqui, baixar muito. Aí você pensa assim, ai, não vai crescer. Porque já está colocando fermento junto. Que a gente cresce. As pessoas ensinando que não pode mexer muito o fermento, né? E aqui no meu caso, eu não vou mexer muito também. Vou dividir essa farinha. Em duas partes só. Se você não tiver muita prática, pode dividir em três partes. Pra essa farinha de trigo não ir lá pro fundo. E a gente também não vai mexer muito também, tá? Tá? Mexer delicadamente, de baixo pra cima. Eu já tenho uma massa aqui de pão de ló no canal. Só que demora muito. E a gente que trabalha com produção, a gente quer praticidade. Aí, então, eu elaborei essa massa aqui. Além de ficar muito fofinha, também igual a outra. É mais rápido. A outra tinha que estar colocando quase de colherzinho em colherzinha pra misturar. Essa aqui, como o fermento já vai junto. Então você divide de duas, três vezes essa farinha de trigo. Vai adicionando. Mexe bem lá no fundo, pra não ficar farinha de trigo lá no fundo. Se você não quiser, você não precisa colocar o óleo, tá? Eu coloco óleo que eu acho que fica mais molhadinha. Mas fica fofinha do mesmo jeito. Só que fica mais molhadinha com óleo. Tá vendo aqui o fermento já tá agindo? Olha as bolinhas. Mas não se preocupa que essa massa vai crescer também, tá? Não vai dar problema nenhum. É só você fazer certinho o passo a passo, da mesma forma que eu fiz. E aí você fala assim, ah, e por que 360 e não 50? Porque eu fui fazendo teste várias vezes, muitos dias, até chegar ao ponto dessa massa. Então, pra quantidade de ovos que eu uso, então deu certo 360 gramas de farinha de trigo e 360 gramas de açúcar. Essa minha massa, ela me rende um bolo de 3 quilos. Mexer bem lá no fundo. Aqui no fundo da minha forma eu tenho um papel manteiga. Não tem lateral, não tem nada. Só coloquei o papel manteiga no fundo, tá bom? Agora vamos colocar. Olha como que ela fica. Bem firme, bem grossa, bem boa de trabalhar essa massa. E aí E aí E aí E aí E aí Muito rápida a massa, tá? Agora vou dar uma batidinha pra sair um pouco das bolinhas de ar. Lembrando que eu já deixei o meu forno pré-aquecido. Na hora que eu comecei a receita, eu já liguei meu forno. Tá em 180 graus, mas o meu forno é forno elétrico. Não sei se o seu é elétrico ou se é a gás, mas você conhece a temperatura do seu forno. Agora a gente vai colocar no forno, aí eu falo quanto tempo ficou, tá bom? E assim ficou o resultado dos nossos bolos. Ficou assando por 40 minutos. Essa forma, eu esqueci de falar o tamanho da forma. Essa forma é 10 por 15 e essa é 10 por 20, tá? Agora vamos desenformar a tábua aqui um pouquinho no horno. Desenformar aqui pra vocês verem como é que ficou por dentro. Na hora de passar a faca ao redor, você passa bem rente a forma pra não machucar o seu bolo, tá? Às vezes, mesmo assim, ainda rasga um pouquinho. Como fica super macia, ó. Retinha, não afunda. A outra. Tá vendo? Ó, fica tão macia que fica a marca dos dedos. Essa massa é ótima. Muito boa mesmo. Fala, você me deixa nos comentários pra mim, tá? O que você achou? Agora eu vou cortar... Pra vocês verem como é que ficou por dentro. Se você não tiver esse cortadorzinho aqui, é só cortar com a faca mesmo. Como eu tenho, aí eu vou... Desculpa a zoada do cachorro aí, gente, porque parece que ele faz adivinhar. Olha como é que tá essa massa. Muito boa, essa massa é muito boa mesmo. Eu vou cortar aqui ela toda pra dar uma dica pra vocês. Ela já tá esfarelando um pouco, porque ela já tá ainda um pouco quentinha ainda. Ó, se você não for usar logo, que nem é o meu caso, Essa massa aqui é pra mim mesmo, pro meu uso. O que que eu faço? Tem esses discos em um disopor, que você encontra em qualquer casa de coisas pra confeitaria, você encontra. São discos em um disopor, esse aqui é de 15 centímetros. Eu coloco embaixo. Coloco o outro. Depende de quantas camadas a sua massa tem. Aí você vai colocando. Esse aqui eu vou deixar. Esse aqui você pode tomar com um cafezinho, guardar pra você fazer bolo no pote depois. Ó. Ó. Cadê? Cadê? Deixa eu dar uma limpadinha aqui rapidinho. Aí eu acerto aqui, ó. Eu não sei se o meu plástico filme vai dar, que eu achei que eu tinha comprado, mas eu acabei pegando só o papel manteiga, não peguei o plástico. Mas vamos ver aqui, só pra me mostrar pra vocês como que eu faço. Coloco aqui, ó. Deixo tudo retinho. Ok. Aqui dá de você empilhar. Fazer várias camadas, quantas camadas você quiser. Aí se o seu bolo deu quatro, cinco camadas, você vai empilhando. Eu gosto de deixar sempre assim, três, porque geralmente eu faço um bolo de duas camadas, certo? Aí eu já preciso de três discos. Então eu guardo todos eles assim, com três discos. Coloco aqui. 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 Rasgo. Passo ao contrário agora. Agora eu vou acertar. Vai ficar tudo retinho, tá? Ó. Que bonitinho. Ela vai ficar retinha, não vai ficar torto. Ou se você quiser, você pode guardar assim. Assim mesmo. Eu gosto assim, porque na hora que eu precisar, já tá tudo as fatias cortadas. E mais. Quando as fatias tá cortadinhas, é mais fácil pra descongelar, mais rápido. É... Ó. Ficou assim, você guarda do jeito que você quiser, tá? Aí eu tenho umas diquinhas pra passar pra vocês rapidinho aqui. Aqui todos os ingredientes que eu usei foram em temperatura ambiente. O meu leite tava na geladeira. O que que eu fiz? Eu tirei da geladeira, coloquei 40 segundos no micro-ondas. Ele ficou meio que morno. Mais pra frio do que pra morno, tá? Mas, geralmente, os ovos, todos os ingredientes, eu uso em temperatura ambiente. É... Uma coisa também muito importante, que eu quero chamar a atenção de vocês, é a balança. Se você... Se você quiser investir, puder investir na balança, é legal. Ainda mais você que trabalha pra vender bolos pra fora. É bom, porque eu já sofri muito com massas. Que você faz uma, duas vezes, elas dão certo. Você vai fazer de novo, elas não dão certo. Elas murcham em cima. Ficam... Criam um buraco no fundo. É... E com a balança, não. Você coloca a quantidade X, pronto. Vai dar certo. Não vai dar errado aquilo, tá bom? Mas eu deixei também medir na xícara pra vocês verem. E no peso, tá? Mas, se mesmo assim, você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você deixa nos comentários, tá bom? É... Então, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo, o tamanho da forma. Rendeu duas formas. Uma de 15 por 10. Uma de 20 por 10. No caso, aqui vai dar 3 quilos de bolo. Essa massa. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que tá aprendendo a fazer o bolo agora. Ainda não sabe, ainda não tem uma massa boa, tá? Compartilha. A gente compartilha tantas coisas ruins, né? Então, vamos compartilhar coisas boas. Por isso que eu trouxe pra vocês aqui a minha massa que eu uso. Aqui não tem segredo. Vocês viram que eu coloquei tudo junto. Foi rapidinho. Eu instruí tudo. Deu certo. É... Você percebe também... Tá dando pra ver aqui, amor? Você percebe também, ó... Ela fica retinha, ó. Eu já fiz tanta massa aprendendo. E todas as vezes que eu fazia massa, ficava um buraco aqui. O que que acontecia? Às vezes eu usava dois, três dedos da massa porque criava um buraco no meio, ficava cru e eu só aproveitava a parte do fundo do bolo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.